O que também podem ter, e têm sim, um certo culo no nosso sentido de humor. E eu lembrei-me da história da formiguinha surda, não é? Eu lembrei-me de uma história, eu não sei se está ouvindo isso, a história da formiguinha surda. Era um que as formigas estavam subindo e todas ouviam comentários e voltavam para trás. E uma única continuava, continuava, continuava e chegou, então todas as outras meninas. E depois, as outras estavam lá e mais perguntavam, por que elas ficam lá em cima e elas não? Não, por quê? Porque ela era surda e não ouvia os comentários negativos. E às vezes tem muito a ver com isso, não é? Não ouvirmos tanto o que os outros dizem e ser feliz e seguir. O nosso sonho é aquele, então vamos. Eu já tenho esse meu humor, eu digo que nunca, raramente estou triste. Eu não gosto de estar triste, eu li em tempos que na vida nada importa se não formos felizes. Podemos ter tudo, mas se não fores felizes, então, não importa. Porque a felicidade é a única coisa que só depende de nós. Ninguém precisa de ninguém para ser feliz. E nós é que temos que trabalhar esse nosso lado, nós é que temos que dizer, uau, eu vim ao mundo para ser feliz. Porque cada momento é um momento, cada segundo é o segundo, nada na nossa vida repete. Quando nós temos 40 anos, vamos fazer. Vamos passar 40 anos do dia 31 de maio às 18 horas, só vai ser um dia, uma vez no ano. Então, nós temos que viver. Segundo o Gedi diz, é aprender como se nunca fosses morrer e viver como se fosses morrer amanhã. Então, é viver sempre na maior intensidade. E para viver na maior intensidade, tens de ser sempre feliz. E para tu seres feliz, tu tens de querer ser feliz. Então, eu escolhi ser feliz. As pessoas que ficam presas nos casamentos, por filhos, por dinheiro, eu acho que isso é uma utopia. Eu acho que isso está a cavar o seu calvário na terra cada dia que passa. Porque isso também tem muito a ver com as tais variações de humor. Aquelas mulheres podem ter a melhor maquilhagem, mas tu olhas para o rosto dela, mas ela não tem brilho. Tu olhas para ela, a cara dela, a mulher dela reflore de felicidade, tristeza, frieza. E é isso, porque elas fingem, 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 chegam a uma altura, já não dá. Tu vais pôr a melhor maquilhagem, vais pôr a melhor roupa, mas o teu olhar está aí, triste, infeliz. E eu sou muito sensível, eu facilmente consigo perceber quando é que uma mulher está feliz, quando é que uma mulher... Os olhos de uma mulher feliz brilham, fica aquele olhando assim, o antijato, aquela coisa assim. O teu olhar, meu Deus do céu, o teu olhar, deixa o seu corpo, o teu olhar está brilhado. O tal fredo ligado para o olho. O paixinado é normal. É aquela paixão, é a paixão que está sem correspo. Ah, que louro. Também que ajuda a não ter essas tais variáveis do olho. E nós temos feito, agora, nós temos feito o workshop de moda, maquilhagem e autoestima. E eu falo sempre na parte da autoestima. E muitas mulheres, nos tais casamentos infernais, para a sociedade, sofrem disso. E por isso é que eu digo, não são felizes. Por quê? Quando nós decidimos ser felizes, é assim, eu vou fazer, eu vou dançar, vou dançar para mim. Por quê? Porque eu gosto de dançar, gosto dessa música. E eu sinto um feliz a dançar. Eu já vi várias vezes, eu ando numa festa a dançar, e assim, que triste, tu és diretora da revista, não gosto de dançar. A revista, tu és diretora da revista, o escritor unido. Ai, para tudo. Para tudo. Agora, venha aqui. Eu amei essa parte, por favor. Temos de desistos. Isto não é para evitar mais. É de desistos essa parte. Eu tenho a certeza que quando a minha queridíssima Zélia, que me manda um beijinho, vem para chamar a minha, tem que ser uma festa a fazer isso. Mas eu tenho mesmo para dizer isso. Repete, por favor, em alto, não sou. As nossas funções são no horário de expediência, e nos nossos locais de trabalho. A dança? A porta-dança? Ah, dança. Eu não sou diretora da revista quando estou a dançar, eu sou um ser humano que preciso dançar. Agora, agora, eu quero dizer uma coisa para as pessoas. Eu não sou de sair, não sou. Mas quando eu saio e vou dançar, esqueço a Yolanda para mim. Porque a Yolanda, uma pessoa gosta de dançar. E dança assim um bocadinho estranho. Mas a Yolanda não gostou mal, como é só a Yolanda tentar aliviar o stress. E aí, eu quero dizer, pode continuar. É exatamente isso, Yolanda. O importante é não ter os nossos limites. Claro que eu não vou dançar até cair no chão. Claro, claro que eu não vou beber álcool, ficar embriagada. Claro, porque eu tenho uma imagem, eu tenho uma função que reflete muito. Mas desde que esteja tudo dentro do padrão, desde que esteja tudo dentro dos limites, pode fazer. E até é aconselhada para o ser humano para se divertir, tenha lazer, tenha esses momentos de prazer. Então, por que é que nós vamos nos privatizar se faz parte da vida? A razão ou a essência para nós sermos felizes, é sermos nós. E às vezes tem muitas mulheres que sofrem dessas... Muitos... Eu digo... Estou sempre a dizer mulheres, mas também falo homens. Que sofrem dessas variações de humor, que de repente estão assim bem, de repente parece que dá um clique e começam a gritar com toda a gente. Exatamente, porque se brigam nesses pedaços de sociedade. Às vezes tem que me divertir. Exatamente, querem divertir-se, querem te dar uma cagalhada macho-nora, ou estar com a sangue... Não podem, porque alguém... O que é isso? Que bom! Controla-te! E as pessoas quando brigam-se, dão uma ideia, ai, por que estou falando, porque estou no meio... Não, meu Deus! Eu falo assim, pelo amor, não sabem, que quanto mais a gente sorrir, está comprovado cientificamente que aumentámos os nossos anos de vida. Estica a pele, estica! Estica a pele, o que necessita? Os músculos do nosso rosto, dá-nos mais anos de vida. Então, por que é que as pessoas não gostam de sorrir? Porque as pessoas não gostam de dar uma cagalhada. É barato, não custa nada. Isso só depende de ti. É abrir e sorrir. Minha Três, meu amor, tudo o que tu disseste foram verdadeiros com os seres. Mas agora, vais sintetizar tudo, me trazer tudo num pacotinho e deixar para finalizar o conselho para essas mulheres. Digo, mais até para os homens, não é? Que, às vezes, pronto, chamam as mulheres que, mas ela é louca, está sempre a mudar de humor e não conseguem compreender o porquê destas variações constantes de humor, não é? Tem também, Yolanda, que eu esqueci de frisar, uma variação de humor que é patológica, que chama-se dipolagem. Que são aquelas variações acentuadas de humor que a pessoa, às vezes, está tão feliz e às vezes está numa depressão. Então, isso é doença. Existem essas pessoas e muitas vezes essas pessoas não vão ao médico para diagnosticar. Também, existe uma patologia de variação de humor acentuada, que se chama pessoas bipolares. que vamos aprofundarmos nessa patologia já a seguir com a nossa... Exatamente. Para resumir e para concluir, eu acho que cada um tem que ter um exercício e tem que ter um exercício para manter a sua mente, as suas ações e as suas relações sempre no momento de felicidade, no estado de felicidade. E para isso nós temos que conhecer o nosso organismo, nós temos que atender os pedidos do nosso organismo. Se o nosso organismo está a pedir para descansar, temos que descansar. Se o nosso organismo está a pedir para dançar, temos que dançar. Se o nosso organismo está a pedir para dar uma maneira, temos que dançar. Não devemos privar aos pedidos do nosso organismo. Porque se as pessoas pararem quietas, vão ver o nosso corpo pede. O nosso corpo não pede só comida e sona. O nosso corpo pede tudo. Pede banho, pede água. O nosso organismo diz o que a gente tem que pôr nele. É a máquina mais perfeita que existe. Então, o ser humano tem que estar atento a esses sinais. E cada vez que o ser humano ser esses sinais, vai se sentir feliz. E, Luana, eu estava assim, a tempos, era uma quinta-feira, sábado, tês-me dançar. Sexta-feira, chegou, tês-me dançar. Sábado, chegou, fui dançar, senti-me tão bonito, assim, uau! Saí com um grupo e eu tenho tanto. Então, eu atendi a uma necessidade do meu organismo. Então, as pessoas têm que aprender que só precisam delas para ser felizes. O nosso humor nós podemos alterar. Eu já dei aqui alguns segredos meus. Está mal disposta, não olha para as coisas negativas. Olha para as coisas boas. Olha para o teu carro, olha para o teu perfume, olha para os teus filhos, olha para a saúde dos teus filhos, olha para a escola, olha para o teu marido. Olha para as coisas boas. Tu vai ver que rapidamente o teu humor muda. E temos que estar sempre, na maior parte das vezes na vida, felizes do que infelizes. A ciência aconselha e a vida agradece porque é tão curta. Beatriz, meu amor, olha, por serem quem és, por ter estado aqui com o nosso pelos conselhos, por sorrisos e por este brilho e os olhos. Não vais ter aqui sem uma prenda que vem da Jacira, que é uma institucionadora e toda a equipa do Partido Mulher, que foi o Jacir, não é nossa portuguesa. Obrigada, eu tenho sempre. Eu sei que eu adoro vir a sua mãe, eu tenho sempre presente. Olha, que louros. Obrigada. Adoro flores, adoro mesmo. E esse arrasto para o livro. Obrigada, Cristina, está lindíssimo. Eu espero que tenhas gostado. Eu adorei, eu adoro flores. E esse é o meu programa, faz o rito, porque saio sempre com prenda. Ai, com muito. e que voltes mais vezes. Nós vamos fazer uma pausa, mas antes temos de dar a dica da semana, não é? Então, vamos fazer assim. Vamos à dica da semana.